Salve família! Não olha, não olha Minha namorada ficou indo ali, eu fico com vergonha E aí mano, como é que você está? Suave? Bom família, começando o vídeo aqui, muita gente me pediu Solta vídeo calendar dando grau, moleque Então tá aí moleque, vai sair o vidinho agora, moleque Dando aquele grau chave E mano, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal É, muita gente assiste o vídeo e não se inscreve no canal, mano Então vamos aí, vamos descer embaixo aí no bagulho escrito Inscreva-se e vamos se inscrever, vou aguardar E aí, se inscreveu? Então é nóis cachorro E mano, vamos deixar o like, firmeza Porque o like, mano, é o mais importante, entendeu? Quanto mais você der o like, mais o YouTube vai entender Que você tá curtindo meus vídeos, moleque Então vamos clicar no like aí, vou colocar uma meta nesse vídeo aqui De 4 mil likes, mano Chegou 4 mil likes, vai lá e posta mais um vídeo chave, demorou? E mano, vamos me seguir nas redes sociais, moleque Instagram, Mosca Bruno E Facebook, Bruno Mosca, moleque E se você também aí, quer me mandar alguma coisa aí Sei lá, mano, o que você quiser, entendeu? Tem minha caixa postal lá, moleque Vai tá tudo aqui na descrição do vídeo, firmeza É só dar uma acompanhada aí com o bagulho tá chave Vou acompanhar o vídeo aí que eu já falei demais E é nóis família, acompanha que o bagulho tá da hora, moleque Olha aí, ó E aí, rapa, suave Boa família, tamo aqui no distrito Preto só no grau, preto S&G, beleza? Ele também grava os vidinhos chave lá, beleza? Vamos acompanhar o moleque lá com os vidinhos chave Boa família, tamo aqui no distrito Eu vou filmar um pouco o grau da molecada aí Vai ter uns parça de araras? De araras, moleque Então vamos acompanhar que vai ter uns grau chave Tá me anoitecendo, mas dá pra gravar Vamos lá Moleque, tamo com os parça de araras aqui Fala aí, cachorro Bora, cachorro, faz a sua chave aí Mil grau, domingão, sem gasol Boa, moleque Vou filmar um pouco o grau da molecada aí pra vocês verem, mano Ó, moleque de chave Ô, viado Da hora, balãozinho, será que vai ter? Dá uma olhada, será que de chave ou não? Vai, dá gravado, não sei Vai, vamos aí Vai, vamos aí Vai, olha Na minha preta, será que não chava, cachorro? Olha aqui, ó Reina, mano Vamos lá no demão, né? Reina, vantô Não chava também, tu É, alô, viado Ó Eu acho que não tá um, alô, viado Foi o Eder que falou Que o menino já pisou É, alô, viado Puxou, torta Você vai, cachorro? Vai Vai, caralho Vai, moleque Ô, moleque Ô, moleque, viado Como que é isso daí? Será? Nossa, moleque de chave no grau, hein, Guzão Você é, louco, viado Ainda vai cair no balãozinho desgraçado Será que o dia não chega igual ele, cachorro? Ô Olha só, mano Ô, moleque Não, 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 não Não, demorou, filho, demorou Ô, vai com Deus aí, mano Agradece mesmo aí, tamo junto Ô, é nóis, caralho É nóis Demorou, tio É, ô, cachorro Suave? Isso, verdade E a rimada, abandonou? Não Ah, roda As padrinhas de leve, né, cachorro? Foi, sei lá Eu vou parar, né, moleque É, louco, matou Camina ainda, hein, tio Nossa, é a mão ainda, cachorro É, louco, viado Ó, nóis, moleque Será? Os dois me pegam a tesoura, Guzão Ô, louco, viado Peração, mano, que tá, ó, viado Dá uma olhada Sirene que ocorre os caras Quero uma me apisa Olhando e só dá risada Que nós tá sem retroviso O toque é nós Eles tomando Se gostar A água, me chama Alô, alô Ô, moleque Família Vamos se inscrever no canal de semana aqui, ó Com o moleque de chave, aí Como é que tá o canal lá, Luquinha? É o Lucasboy, cachorro Vai aparecer Luquinha do Grau, lá É, essa fita mesmo? Então é nóis, caralho Vamos sair de chavano, vai Eita, porra, família Faz uma foto que eu não dou grau, viado Eu até esqueci um pouco, tá ligado, o bagulho Mas vamos lá, vamos lá Cadê o motador, caralho? Oi, moleque Oi, moleque É isso aí, tio Ô, gente, tá louco, João? Olha, esses graus, que é o grau da greve Demorou, tio? Vamos lá, hein? Agora eu sou preto, hein? Eu preto tem o canal lá, tá aqui? Vai, cachorro! O que é o Michael Santos? Não importa por nada É do rolo que ele gosta Chama de terceiro e quarta Trampar, placa, trampos, ponto Lugar o GF-800 Do ladeirão, essa parte Ô, guiado! Mota o bananinho, roma! Nossa, olha aí, galera Será que vai abrir o tanque? Ah, não, guiado! Vai de novo, de novo, pizão! Derrota parando, cê viu? Derrota parando, cê viu? Derrota parando, cê viu? Derrota parando, cê viu? É, moleque! Olha, cara, grauzinho, cê cê tava pedindo bastante pra mim, tinha uns parça de araras e é nóis, demorou? Pega minha namorada aqui, manda um oi pra família aí, amor! Hã? Manda um oi pra molecada! Oi! Nossa, que oi! Oi! E veio, no matadão! Ó, ó! Será que vai lançar o balão? Será? Ah, viado! Olha isso, cara! Eita, porra! Sai, viado! Ô! Ô, ô, porra! Tá onde paro? Eita, porra! Ó, família! Olha, onde a gente tava dando grau ali, cachorro? É perto aqui onde tá sendo a greve dos caminhoneiros, tá ligado, cachorro? Vem dizer, mano, não é uma greve, cachorro! A gente tá pedindo socorro, tá ligado? Porque a gente não aguenta mais aí os impostos altos, esse governo corrupto do caralho aí, tá ligado, cachorro? A gente quer mudar esse Brasil aí, mano! E quem deu a cara a tapa foi esses caras aí, ó! Entendeu? Esses caras que tá aí, ó! Então, mano! Se você tiver na sua casa, sentado no sofá, assistindo essa porcaria da Globo aí, que só fala mentira, vamos levantar e ajudar nós, hein! Nem que seja com um quilo de alimento, qualquer coisa que vocês trazem pra esses caras aí, me dar uma moral aqui já ajuda pra caralho! Demorou, família? Aí, ó, os caras ficam na rotatória aí, ó! Vamos dar uma moral pra essa molecada aí, que esses caras aí é nota mil, mano! E aí, ó, 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 ó! Tá bom, ó, 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 ó!